É credibilidade, é opinião. RIC Notícias Dia, Curitiba, na Jovem Pan News. Abrimos o noticiário nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, com apuração exclusiva da nossa produção. Apuração, aliás, que traz informações que podem mexer com as eleições na capital do estado, que acontece em outubro, o primeiro turno lá no dia 6 de outubro, e que, ao mesmo tempo, mostra como está o clima nos bastidores da política aqui na capital. O deputado estadual Ricardo Arruda, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve se colocar aí, a partir da segunda-feira da semana que vem, oficialmente como um pré-candidato à prefeitura da cidade. Arruda se reuniu ontem com a cúpula do PL e recebeu o sinal verde para anunciar o interesse em disputar o executivo da capital. Com isso, o bolsonarista já se prepara para fazer o anúncio na tribuna da Assembleia Legislativa, no dia de retorno das atividades presenciais lá na casa, que acontece justamente na próxima segunda, dia 5 de fevereiro. Originalmente, o Partido Liberal, o PL, tinha a intenção de lançar o nome de Paulo Martins para essa disputa, mas nos bastidores já é dado como certo que o senador Sérgio Moro, do União Brasil, será cassado ainda neste primeiro semestre. Uma eleição suplementar deve ser convocada aí para termos uma definição do nome que vai assumir a cadeira liberada, caso isso se confirme lá no Senado Federal. E o que estamos acreditando nesse meio político é que essas eleições acontecerão em conjunto com as eleições municipais, caso elas venham a se confirmar, já que já tem toda a estrutura montada para isso. Fontes que foram consultadas pela nossa produção aqui do RIC Notícias Dia, afirmam que neste cenário Paulo Martins seria então o candidato ao Senado. E Ricardo Arruda faria essa dobradinha na campanha, disputando a cadeira que hoje pertence a Rafael Greca. Polêmico, Ricardo Arruda é próximo a Bolsonaro e foi um dos deputados estaduais de maior destaque no ano passado, principalmente pelas frequentes brigas com o Renato Freitas do PT e também por ameaça de vias de fato com o colega de partido, o delegado Jacob Voz. Vamos colocar aqui um parênteses bem grande, foi destaque em 2023 justamente por essa falta de fair play e não por outros casos talvez mais protocolares da Assembleia Legislativa. Agora como pré-candidato Arruda deve buscar atrair o eleitor mais conservador da capital para se tornar um candidato viável. Vale lembrar que em 2022 o ex-presidente Jair Bolsonaro obteve 64% dos votos válidos frente a 35% dos angariados por Lula aqui na capital. Procurado, o presidente municipal do PL, o Paulo Martins, afirmou que Ricardo Arruda é mais um bom nome para o partido e que a sigla vai decidir o que fazer mais adiante. O deputado federal, por exemplo, Jacobo, que é presidente do PL no Paraná também foi procurado, mas esse não respondeu nossas solicitações. Existe até uma rusga, existe até um estremecimento nessa relação. Ricardo Arruda, Jacobo, ele numa entrevista a nós aqui no Jovem Pan News, ele já revelou alguns dessabores, algum estremecimento. Vale lembrar que os nomes já confirmados pelos partidos como pré-candidatos são, até agora, Dallagnol, Deltan, Dallagnol pelo Novo, o Eduardo Pimentel pelo PSD, partido do governador, Cristina Grêmio pelo MDB, tem também o Luciano Dutti, que já se coloca como um pré-candidato, mas ainda tem a discussão e o debate da frente ampla, e os demais partidos ainda discutem internamente as estratégias que serão adotadas para a disputa eleitoral. Pois bem, a gente trazer Ricardo Arruda como mais um nome da direita só chama atenção um detalhe, enquanto até a esquerda está tentando se organizar para trazer um nome com uma frente ampla, ou pelo menos um nome organizado ou incomum para que não se torne essa salada bagunçada e às vezes indigesta, a direita parece querer um protagonismo pulverizado. Porque hoje, se você for analisar os nomes que estão por aí, que disputam votos da fatia da direita, temos Deltan Dallagnol, Eduardo Pimentel, que assim, ele não é um direita declarado, mas ele é muito mais apontado para a direita do que para a esquerda. E a Cristina Grêmio, jornalista, que tem um histórico agora nos últimos anos e meses de comentarista, tanto na Jovem Pan News como no jornal Gazeta do Povo, com viés extremamente conservador, de tentar esses votos aqui na capital paranaense. Aí me entra um Ricardo Arruda, já são quatro nomes tentando disputar uma fatia de direita. Os conservadores, eles vão optar, olhando este cenário, ao meu ver, para um nome que seja talvez mais conhecido. Dallagnol já foi citado de maneira espontânea por diversas pessoas. Mas um outro lado já fica com medo de votar no Dallagnol, pelo fato de que ele pode ter os votos mais uma vez anulados pela justiça eleitoral. Aí a gente vai e volta, talvez, à artilharia para um Eduardo Pimentel, talvez, que hoje tem a máquina a seu favor, que hoje tem como garotos propaganda, o governador e o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Nós temos que analisar essa disputa, ou pelo menos essa cartilha de nomes, esse cardápio de nomes, como uma bagunça da direita. Eles vão se falar ou eles vão disputar entre si? Porque o ideológico, ou pelo menos o viés ideológico de todos, é muito parecido ou talvez muito próximo. E aí eles vão tentar conquistar e seduzir o eleitor com o quê? Será que as propostas vão vencer, talvez, o carisma? Carisma, porque hoje, vendo os nomes que aí estão, carisma mesmo, eu só encontro em um. Mas eu prefiro deixar esse meu voto de carismático secreto, porque o voto é secreto. E aí é uma questão matemática, né? Essa organização, tanto à esquerda quanto à direita, você tem que pensar que existe ali a divisão de votos. Então, se você concentra esforços em um nome, você consegue concentrar um maior número de votos daquele grupo que se identifica com o espectro da direita, com o conservadorismo que seja. E aí são essas chapas que vão sendo montadas nesse período em que a gente está, colocando, às vezes, dois nomes que conversam com públicos de um mesmo espectro político, mas de linhas ali um pouquinho diferentes. Então, é essa articulação que a gente não vê acontecendo na direita até esse momento, né? São muitos nomes que se colocam e isso é normal, tá? Sempre ali existem muitos pré-candidatos que colocam pra... Tem aquela história de testar a febre, né? Aparecer ali em algumas pesquisas pra tentar entender, pra ganhar popularidade, porque são citados, estão sendo citados aqui por nós, né? Na mídia, então mais pessoas acabam conhecendo eles e pessoas que colocam os seus nomes ali pra, de repente, barganhar justamente essas chapas daqui a pouquinho. Mas essas articulações pelas chapas, elas já estão acontecendo do lado da esquerda. Ainda não houve batida de martelo, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores. Lembra, você que acompanha aqui o RIC Notícias Dia, a gente trouxe que aconteceu uma reunião no final de semana passado. A ideia era ter batido o martelo não só daqui... Pouco barulho. Não só daqui de Curitiba, mas também das outras cidades, mas ainda não houve consenso. Inclusive, eu falei com algumas lideranças aí do Partido dos Trabalhadores que participaram, viu, escola dessa reunião, e ele me falou justamente o seguinte, ó, como não houve esse consenso, a gente estendeu o prazo, demos mais um mês aí para que as lideranças do partido se conversem, para que a gente consiga bater esse martelo já no final do mês de fevereiro. Mas você vê que as conversas já estão acontecendo, que uma tentativa de encontrar ali uma chapa que seja mais forte e que consiga concentrar esses votos, isso já está acontecendo nos bastidores. E na direita ainda parece que todo mundo quer ser um protagonista. Então, fica essa dúvida, vão ser votos que vão ser divididos ali, né, por conta de identificação, de popularidade que cada grupo tem com aquelas pessoas, mas ainda a expectativa é que esses números aí, né, esses numerosos pré-candidatos tendam a diminuir. Mas, assim, a gente precisa de batida de martelo mesmo, tá, por parte dos partidos, só lá para agosto. Em agosto tem ali o prazo final para as convenções partidárias, que acontecem que aí é quando justamente os partidos precisam dizer, é isso, gente, não tem mais como mudar, a chapa é essa, a pessoa que vai sair para a prefeitura, ou o meu candidato vai ser para vice na chapa com fulano de tal, isso tem que acontecer até agosto, então até lá eles têm esse tempo. Mas quanto mais demora, né, escola, é perda ali também de uma conversa com os eleitores e de um início de uma pré-candidatura que também acontece, que é muito forte. Enfim, estaremos aqui acompanhando todos os desdobramentos de tudo isso e ainda tem toda a situação de Sérgio Moro que mexe, né, com os ânimos e com os bastidores da política, porque tem gente, como a gente colocou ali no texto para você, né, Paulo Martins, estaria de olho nessa vaga caso ela seja aberta de fato. Mas a gente vai falar mais de Sérgio Moro daqui a pouco. Até porque 19 de fevereiro é a data, né, 19 de fevereiro pode ser a data do julgamento e a escolha ou talvez a definição do fim da carreira dessa primeira etapa da carreira de Sérgio Moro ou a continuidade. Muita gente torce por várias possibilidades, a gente, claro, vai acompanhar essa história e aí vai ser um pós-carnaval, né? Como é que Sérgio Moro vai aproveitar o pós-carnaval dele? Com ou sem mandar? É isso. Daqui a pouquinho a gente te explica, né, em detalhes aí sobre essa data, por que que houve essa definição. Quando a gente juntar ali todo o nosso estado, a gente vai trazer em detalhes isso para você. Mas você que está aqui em Curitiba, não esqueça de já participar da nossa enquete lá no canal do YouTube que fala justamente sobre esses muitos nomes que aparecem ali como pré-candidato. Se você já tem, por exemplo, uma definição desde já. Já sabe quem é o seu candidato, já sabe quem você vai querer votar lá em outubro e a gente quer saber o que que te faz escolher, né? Qual que é o principal ponto ali para você escolher um candidato à Prefeitura de Curitiba? Essa é a nossa enquete. Vote, deixe lá o seu comentário com a sua opinião na nossa live que daqui a pouquinho a gente vai trazer um pouquinho da participação de todos vocês. 10 horas e 21 minutos agora, vamos em frente com o nosso noticiário por aqui para falar de pedágio.